Oi galerinha do canal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu sou o João Miguel. Hoje eu vou te ensinar a fazer um vídeo pintando com o computador. Vamos lá? Então vamos! Hoje a gente vai pintar o Superman no computador. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês pintarem o Superman com a ajuda dos seus pais. Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau!